E logo depois faz o Bandido da Luz Vermelha. Então, os três primeiros filmes, ele já fez três grandes clássicos. E aí ele foi grande parceiro do Mazzaropi, foi grande parceiro de outros grandes cineastas. E eu falei assim, meu, eu consigo contar um pouco da história do cinema paulista através do olhar desse técnico, do Virgílio Roveda, e o amor que ele tinha pelo cinema. Porque ele quis contar a história dele toda é margeada pelo cinema. O casamento dele foi margeado pelo cinema, o encontro da esposa dele foi margeado pelo cinema. Até hoje em dia, tudo é... Tudo bacana disso, tudo certo.